Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo O céu está no ar Chama, 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 chama na grande papai Começando a maior fulera, a maior audiência no Brasil e você Brasil Vai espalhando, vai chamando, vai avisando Começou a bagaceira, quer rir, quer ficar se abrindo Vê se embora pra cá, fique no pezinho do rádio em todo o Brasil Se acompanha ou então pelo meu site Oção.com.br É, e hoje pegadinha, várias pegadinhas São... Exatamente, doutor São milha pipoca Hoje eu vou soar um papagaio que atende o telefone e imita o jamidão dos zapzaps É muito útil partir da ligação de cobrança Bota o papagaio E lembre-se, um sorriso vale mais que mil palavras Mas se você for bandelo É melhor falar mesmo O porro bruto Alô O porro bruto Eu não, eu não sou no trabalho nem em área de segurança O porro bruto O porro bruto Explodiu Ó, seu vagabundo Eu vou procurar você e vou descobrir quem você é Através da ligação que aqui tem o Bina E vou colocar uma polícia atrás de você Só fica atrás de bombastiano pra ninguém me ver Cê toma vergonha Ó, mas foi ela que disse um bocado de coisa comigo daí E mistura boa, viu? Cê toma vergonha Ela disse lá com você Ela ficou folia ouvindo Onde é? A gravação tá gravada A ligação tá gravada É, mistura boa Não ligue mais não, viu? A polícia vai bater na sua porta porque ela vai lhe encontrar E ela que não bateu não, que eu abro A ligação tá gravada e o número também Sai daí, desculpão Oxe, Maria Chau, au, 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 moção Fala, fala moção Chama na grande papai, chama Vou ligar agora na confiança Daquele jeito eu quero ver o moído Moído, pô, agora Esse lembre nunca confia num controle sem pilha Que ele não controla nada E a gente vai confiar em quem depois dessa? Nos pontos SP Tu não sabe confiança Portos SP Cê vai ter do seu carro pra trabalhar, pra transportar, pra ir pro trabalho Tem voo, tem moto, tem caminhão, tem carreta Independente do que cê esteja Vai abastecer nos pontos SP Lá cê pode confiar Combustível de qualidade Cê viaja com tranquilidade e roda com segurança Exatamente, doutor Para abastecer, se lembre Postos SP Confiança Em todo lugar Quero ver o pipoco Para Vou pegar de volta Alô Delfina, a gente é estagiário aqui da clínica de fone audiologia Aí a gente queria saber de você Como é que cê trata a sua voz Cê cuida da voz Cê toma coisa gelada e depois tente Cê toma café quente e sai no sereno Como é? Ah, sim, sai sim Mas sai o que? Cê toma coisa gelada e depois coisa quente, é? É, eu tava tomando nescau Eu deixei passar uns minutos Pra me poder tomar água gelada por cima Ah, cê tem cuidado assim Quando tá num lugar quente É de repente entrar num lugar gelado? Não, isso daí eu Entro quando tô num lugar quente Que vou assim Pra um lugar frio Entra dentro De uma sala de ar-condicionado Aí eu não espero Passar a temperatura quente Pra me entrar Eu entro logo Cê tem como dar um grito agora Pra medir as suas cordas vocais na pressão? Ah! Pronto Agora, Delfina, fala um pouco assim Mais grave, mais grosso Ei! Não, mais grosso assim Como se eu fosse uma voz de um homem Ei, menino, vem aqui Mais grosso do que isso Você consegue? Não E se tu falar a palavra sagato Tu não consegue falar mais grosso, não? Ah, vai dar Tua voz tá assim Por causa do sagasso Vai dar teu Vai, vai, viado Vai dar teu Tá cheio de De micobre, vai Me cobre? Vai dar o É o que tu tá querendo Pra dar Dá teu Vai dar teu Vai, tá pod Tá pod Vai dar o Sagaço Vai dar teu Ô, moita Cede a pod Só carnice Carnice? Eita, pila Eu vou ligar Aí, tô aí, ó O jambidão da ressaca Eita, isso aí tem só o buraco da bala Só o cabrejo da chinela Só o rabo da lagartixa Acabe com isso Dê adeus A ressaca Tomi já Ressacol Você já conhece O Ressacol Ressacol É uma novidade É um composto líquido Você toma Fica a primeira Ele é pronto pra consumo Você consome na hora E tem ação Energet Enriquecido com vitaminas E frutose Não é remédio Fique bom Que a ressaca se livre Volte pra festa Volte pro jogo Fim de ano Muita confraternização Se você bebeu demais Quer voltar aqui Tome um Ressacol Ressacol Drink Cê fica no grau Primeira de luxo Ressacol Não deixa Essa aqui pegar Vou ligar lá É o seguinte Eu vou ligar pra Genesa A negada disso A que escreveu Mandou que ela é muito falsa E ela corta Ela corta por dois lados Ou seja Assim Ela fala bem da pessoa Que cê dá as costas Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aí ela é conhecida Como corta a jaca Vou dizer que tá todo mundo Esperando ela Ela ainda não chegou Esperando pra quê? Vai pra cortar a jaca Ela é confidencial Homem 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 Alô Opa, tudo bom? Tudo Cê tá falando a Genesa? É Opa, dona Genesa A senhora não vem não A hora é dessa A gente esperando Todo mundo daqui A senhora não chega Quem tá falando? Cê tá falando É de McLeod Só a gente tá aqui Faz já tempo Dona Genesa A senhora é nada Não chegou ainda Qual é o lugar Que vocês estão aí? Diga Que eu não tô sabendo de nada Que eu nem liguei E marquei Com o senhor ninguém não Sabe disso? Ó, o pessoal Diz que a senhora Ligou pra casa E todo mundo disse Vai sem falta Eu mesmo não Foi Oi, você é errada aí Foi todo mundo Da minha Genesa Diz que foi a senhora Que ligou e marcou Esse encontro Mas não foi eu não Sinto muito Sinto não Porque se a senhora Sentisse A senhora não tinha Marcado o encontro Pra cortar a jaca A cortar a jaca é você E tu vai cortar a jaca onde? No seu, seu freio Seu cor Ó, respeito Ó, pariu Ó, puta Ó, que pariu Que estresse Onde é que tu tá, gente? Essa mulher não te vê Ó, mas já Ó Homem 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 Você que freio Tá aviçando? Tu também corta a jaca E você também Quem é que tá falando? Por que não disse seu nome? Somos Genesa Que eu não lhe dei Pra falar com você, né? Quando a gente liga Pra casa dos outros A gente liga o cara Negócio Tem que ser escuro, não Ah, eu vou também Chama na polícia, viu? Chama na polícia Eu não tenho medo do polícia Eu não devo Você que dá Que eu não com medo Mas tu também é corta a jaca E eu tenho que fazer Desocupado Eu tenho que fazer Cuidado das obrigações Mas qual será As obrigações dela? Nome bonito, mano Eu tô ligado Eu tô ligado No programa do O fenômeno Está no hora Viga, viga Como são Aquela gente Na pressão Quero ver o papo Deu pra força Alô Alô Alô, dona Karen É Que que é Dona Karen É sobre a postagem Que a senhora fez Que a gente tá querendo Tirar umas dúvidas Pra separar Os candidatos, né? Esse encontro Vai ser como, hein? Encontro? Encontro de quê? Encontro Dos ex-namorados Da senhora Todos os ex-vão Se encontrar No mesmo dia No local, entendeu? Não, eu não tô querendo Fazer encontro nenhum De nada Então o senhor Tá enganado Eu não tô fazendo Encontro nenhum Mas dona Karen É uma postagem Da senhora Porque não sou eu Viu? Eu não tô fazendo Encontro nenhum Eu não tô promovendo Encontro nenhum É o que eu quero saber Porque eu sou Motorista da van Eu vou levar Seus ex-entendeu? Sim, pior ainda Porque eu não tenho Não tenho ex-namorado Nenhum Eu sou casada Viu? Então é melhor A gente fazer Na casa da senhora Eu posso juntar Todos os ex A senhora diz O endereço Eu passo lá E levo pra isso Deus me livre Me guarde Uma coisa dessa Eu não quero Nem graça Com uma coisa dessa Eu não quero Saber de encontro Nenhum E tô por fora disso Viu? É porque tem uns Que se separaram Então deixa pra ver A senhora Não pode levar Ninguém aqui Na minha casa Ninguém Ninguém aqui Sem minha ordem Ninguém aqui Pode trazer Não quero Pra trazer Ninguém aqui Na minha Tem um deles Que tá até Querendo falar Com a senhora Aqui Ele tá só De sunga O quê? Deixou uma palavrinha Com ele aqui Tá lá Olha Eu vou Eu vou pegar Esse número aqui Vou passar pra polícia Viu? Pra polícia Checar Quem é Que tá ligando Pra cá Pro meu telefone Viu? Dona Karen Pra que a senhora Ligou pra cá Querem promover Esse encontro Eu não liguei Pra ir Você que tá ligando Pro meu telefone Você é um ousado Viu? Eu mesmo Não Pra polícia Checar De onde é Que vem Esse número Pra cá O ex Da senhora Tá aqui De prova Que a senhora Ligou pra mim Eu não liguei Eu já disse Que não liguei Vou fazer o encontro Da senhora Com um burro Aposentado Vai dar teu c*** Pro inferno Acaba sem vergonha Tu não tem vergonha não? Esse burro É tão carinhoso Vai dar o c*** Pra miséria Cachorro Tu é ex Namorada Desse burro É? Vai Um vagabundo Vagabundo Se eu soubesse Que era Foi Botar a perna Na cadeia Vagabundo Sabe mesmo Com quem tu tá falando? Sei Tu não é ex Do burro Tu é um vagabundo Sem vergonha Eu só acreditei Que minha sogra É um doce De pessoa Quando vi Um formigueiro Em cima dela Oh 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 demais Tem vez que isso Senão eu sou Doce de pessoa Senão eu sou Diabeta Eu nunca Estava falando Uma resenha Exatamente Doutor O senhor É chegado Uma resenha Mas lógico Por isso que eu sempre Entro ali no Facebook Da Pitú Tá por aí A resenha Na internet Entre agora lá Fique sempre Entrando A resenha Moída grande Facebook Ponto Com Barra Pitú Oficial Conhece Entre lá Faça Parque Da nação Pituzora Eu vou Eu vou falar Eu vou falar A sua tecnologia Eu já adoro Tampinha Tampinha Coisinha rap Pequena Tampinha Vou falar A sua bluetooth Fireless Botar Na tua Saída Alô Alô Já adoro É Eu posso fazer Uma pesquisa Com a senhora Bem rapidinho Podem Eu queria saber Se a senhora Já fez Algum download Na sua vida Não senhor Tem certeza Que a senhora Nunca fez Um download Não Deus me livre Nem escondida De jeito nenhum Dona Isadora Por que a senhora Nunca fez Um download Por que Agora fazer Que nem o outro Eu só faço Uma coisa Se for pra mim Ah não No meu No meu não Mas nos outros não Muito bem Gostei demais A senhora É muito sincera Dona Isadora E a senhora Tem algum filho Que é hacker Não Certeza Tem certeza Outra coisa Dona Isadora Seja sincera A senhora Já teve Vontade Assim De formatar Algum HD Jesus me livre Eu não tenho coragem De ver Sem de outro A senhora Garante Dona Isadora Garante sim Que eu tenho Deus no meu coração Pois Dona Isadora É o seguinte Eu saio aqui O resultado Da pesquisa Deixa eu postar aqui Está dizendo aqui Parabéns A senhora Errou todas As perguntas Tampinha Vai te lascar Quer pegar no meu Cabo USB Tampinha Faça o favor Não liga mais pra cá Não, viu Tampinha É também É também Mamãe A senhora Quando seu filho Sai da educação Ele é obediente Ele não vai Ligar mais Está mudando Tampinha Ah, é Isso, muda a escrota É mãe Não, cliente E horrível Tá chamando Alô Opa Que tá falando Sou O amor da sua vida Tampinha 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 Tá na Que pare Eu corro Que lá Uma sorteia De r$%& A fresca Cafada Câmara Grande Vamos ver se pega Exatamente Doutor Será, hein A violência Sempre foi Sempre natural Criativa Agora é Criativa natural É, olha aí Alô Alô, é Mônica? É Ei, tem um menino aqui Que pediu ligar pra você Que menino é esse? Eu tô até Meio choroso Assim Porque ele Eu só de Eu vejo Quem está falando É Marcos Marcos É que o menino Caiu da bicicleta aqui Hã? Ele caiu da bicicleta É criança? É menino Fala o nome O menino é Marcos É Marcos Sou eu Marcos é você Você trabalha onde? Eu trabalho Eu sou aposentado Não, pô Não é daqui não Aqui não tem essa pessoa não Ele não falou O nome da mãe não? Ele é filho de Lulú Lulú? Ai Ele tá dizendo Mônica Que não é pra falar com você não Porque você não rapa o sovaco Vai se esquecer P*** Te pariu Filho de uma égua safada Corno Cê é vergonha Ei, cuidado pra não enlinhar Vai cacar um roubo Cê é vergonha É que é só o que fazer Você também tá igual a Mônica É que é só o que fazer Cachorro Porque eu sei não respeito Minha cara Do menino Ai, por Por Feito de uma égua safada Ai No Brasil É só a moção Fala Fala, moção Eita, bexiga Eu vou ligar agora Menina E se lembre Se você sonhar comendo um algodão doce De dois quilos E acordar sem o travesseiro Cê comeu o algodão errado Menina Que lembrança Massa Massa? É Lame Fortaleza Você não sabe Lame é massa Vai no supermercado No mercadinho Leve pra casa Lame Fortaleza Cê vai ver Que delícia Olha Lame vai com tudo Cê chega em casa Faz Lame com sarguinha Com molho Cê faz com queijo Bota um ovozinho cozido em cima Lame é uma delícia Vai com camarão Vai com sarguinha Vai com frango Vai com carne moída Vai com salsichazinha É Lame Fica pronto De apenas três minutinhos Que massa É massa É Lame Fortaleza Seu almoço Seu jantar Seu lanche Olha Lamezinha Bota um queijo Em cima É uma delícia Descomplido Vai Lame Fortaleza É o seguinte Eu vou ligar pra Estela Ela só aparece Nas festas De chupetão De vez Agora pra ontem Ela aparece Se avisa Aí vem pra sua casa Aí vem pra festa E come Ela vem fazer Mas ela tá rindo Porque a senhora Se identificou Não foi Eu vou dizer o seguinte Ela me conheceu Na festa Ela tava Beba embriagada média E me pede Em casamento Aí eu tô ligando Pra dizer Se ela se lembra Porque a pessoa Bebe e não se lembra Exatamente A gente não se lembra De nada Alô Homem Alô Que a gente te deixou Em casa Tu disse Até umas coisas Pra mim É verdade Aquilo que tu me disse Tu tá doida É É porque eu tô aqui Com papel Que você me entregou Na saída da festa Acho que você não tá Se lembrando Meu filho Meu filho Eu não Eu não frequento Festa E meu marido Não frequenta Festa também Aliás Você é casada? Sou casada sim Tem meu marido Tem minhas cinco filhas Tudo mais O rapaz aqui Tá dizendo Que eu fui pra festa E falei Eu entreguei um papel A ele E falei Mais casamento A ele Tu sabe Que tu botou aqui No papel Pra quando tiver Só nós dois No escuro Eu te chamar De supetão Supetão É o Da sua mãe Supetão Mamãe O negócio Da senhora É assim Chega em qualquer canto Sem avisar Mas quero Supetão Será Homem Homem Alô Oh Por que o meu supetão Por favor Tá no seu Não tá Tadando Sua Vai tomar No Viu Vou não Viu Bela 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 Alô Alô Fala Quem fala Alô 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 Qual é Alô 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 Como é seu nome, hein? Ei, eu não, eu não chamei ela aí, como... Mas e como é seu nome? Eu vou chamar sem saber quem, você tem o endereço, como é seu nome? Espera aí, deixa eu perguntar aqui o nome do pai dele. Certo, pergunte. Certo, pergunte. A gente conheceu, meu amigo, onde é que você está? Espera aí, depois, eu não faço exercício, não, pera aí, o nome do pai dele é exercício. Exercício? Exercício. Hein? Exercício. Qual exercício? Ele mora em qual a rua? Ele mora em filho, ele mora em filho da tua casa, ele mandou-me capaí. Mas você está sabendo com quem está falando? Eu sou o meu irmão, vilagem, onde eu ligar. Ah, meu amigo, eu não sei com quem está falando, não, viu? Você está falando com o Joãozinho. Que Joãozinho? Eu sou filho da vilagem que mora em casa. Ah, meu amigo, você está dando uns endereços que não dá para me procurar, não, viu? Pai, pai, eu disse que a mãe dele mora em perto da sua casa. Mas ele disse que era o meu nome? Diz que é Saulo. Não, meu amigo, você está, você está, não tem nem uma vilagem perto de mim, não, viu? Ah, pois, Saulo, deixa eu perguntar aqui no nome da mãe dele, eu disse. Pergunte. Perai, 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 olha lá, olha lá, olha lá, não tem um fudu. Olha, pergunte, não, 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 não. Ele está dizendo que é Julieta. Julieta? Essa é a Julieta. Onde é que você está, meu amigo? A gente aí, quer que o supermercado faça da terra, aqui na entrada da cidade. Na faça da terra, na entrada da cidade? Sim, procura um jeito de acudê-lo aqui. Tem endereço certo, não dá pra gente procurar não, viu? Vai se lascar você com ele, tô onde, rapaz? Alô? Ele não tá aqui não, filho. Você tá mandando um beijo pra ele. Ai, babaca da égua, filha da p... É vilar que tá dizendo. Filha da p... Ferrego, e você e seu parceiro, tá entendendo? É vilar que tá dizendo cachorrinho. Filha da molecha, não meu. Eu ainda tô perguntando quando é que você... Quando o que é, meninas? Quando é que você fez o exame do Papa Nicolau. Você tem que saber que você é filha da p... Que aqui na casa do cachorro não, tá entendendo, rapaz? Ele disse que por você ele come até pedra. Rapaz, abaixa da égua, pode que o p... Sato é sua mãe, filha da p... É cachorro e ralho. Estação Sato. Pegadinha do Muzão. Tá aqui, pegadinha do Muzão. Tá mandando é Jonathan, do Praquê, na Danta. Diz Muzão. Negócio de vaquejado, é um mui, da vaqueirama todinha. Nome da vítima, Pajé. Liga pro celular de Evandro, que anda com ele no carro viajando. Pra você dizer alguma coisa pra ele pegar, é só dizer que ele saiu de Fortaleza, porque ele levou o chifre da mulher. Duas de quinhentas. Eita, tem negócio de chifre no meio, ó. E o chifre é como caixão. Diz, sei lá, que eu sou pra mim. Vamos ligar aqui. Pajé. Moída. Mas ele pega agora. Eu quero ver quando liga, pra ver se é lá demais. Se é bruto. Se é grosso, que nem cano de passar tolento. Pensa. Pai, tá chamando. Calma, calma. Alô? Alô? Que que tá falando? É Pajé, é? Oi? Rapaz, é Pajé, é porque eu tô sabendo do negócio aqui. Eu não sei se você tá sabendo já. Alô? Você tá sabendo? Sim. Eu não sei se você tá sabendo. De que? É porque o pessoal tá dizendo aqui, né? Tá. Eu posso dizer? Diga. Rapaz, mas será que é verdade, hein? Espera aí. Oi? Ah. Você tá levando o chifre, é Pajé? Eu não sei se eu fosse casado com a tua mulher, fresco. Ah, é porque o pessoal tá espalhando aqui que você saiu daqui por causa que você levou o chifre. Eu inventei de tomar a sua mulher, sabe? Aí botei ela numa casa e ele achou pouco o que fez com você e quis fazer com eu. Eu posso espalhar aqui, Pajé? Pode, pode espalhar com a sua... Você pode espalhar aqui que a sua mulher deixou você pra morar com eu e é depois que você fez regoleza. Rapaz, mas o pessoal tá dizendo que você saiu daqui por causa de fifre. Rapaz, você vai tomando o c**o. Você, ei, você deu o caneco por setenta real, foi Pajé? Ah, não. Você me dá o caneco por duzentos real? Eu dou um tínio. Eu dou um tínio no meio da sua cabeça, filho de rapaz. É, rapaz, me respeite, rapaz. Respeita, respeita um c**o sem vergonha desse, rapaz. Vô, você não levou o chifre? Nem ele não, rapaz. Fela da c**o, você, sem vergonha nessa cara, filho de... Eu vou, eu vou localizar quem é você, filho de rapaz. Bom, pensa e não cada, vai carregado. Aí pega a raia, bruto. Sei o canto de senta. Eu não sei se liga de novo. Liga, delega, 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 elega, delega, liga, delega. Eu vou dizer que na vaquejada tão espaiando a conversa, não sei o que é que ele levou o chifre. Pega a chamada aí. Tá o bicho é caro. Vou pegar a pegadinha, caceteiro. Pensa pra pegadinha. Pai D'Angu! Não! Angu! Alô? Alô, pajé? Quem? Rapaz, é porque o pessoal aqui, eu acho até assim meio chato, sabe? Eu fico chateado, porque o pessoal fica falando coisa que não sabe, sabe? Aí fica espalhando, fica conversando, na vaquejada, conversando besteira. Mas eu tô ligando só pra tirar uma dúvida mesmo. Você levou o chifre e foi pra gente? Nada disso não! Mas o pessoal tá espalhando aqui, na vaquejada. Eu saí daí pra não comer teu c... Como Helmi? Eu saí daí pra não comer teu c... Respeita a polícia, rapaz! Respeita a polícia não! Eu não abro nem pro trem, quanto mais pra bolsa de polícia! Você não fica brincando comigo não, viu? Pai! Pai! Vai se lascar a fresca! Como Helmi? Vai se lascar a fresca! Olha, é por isso que eu digo, o pessoal quando diz que você treta das partes dos cavalos, aí você fica dizendo que é mentira. Vai tomar no c... Rapaz! Pai, então... Isso é hora de você estar conversando bom aqui, rapaz! Pai, me diga, sinceridade, eu posso ir tomar? O pessoal tá perguntando, aqui o Alvinho, se pode tomar uma canja lá na casa da tua ex-mulher. Você, rapaz, você não tem o que fazer não, vagabundo! Hein? Você não tem o que fazer não, vagabundo! Você não levou, chife! Se eu levei da sua conta, você também não é candidato a corno? Peça a Deus pra não ser leite! Não, tá dizendo o seguinte, porque aí o pessoal já... Você é candidato a corno, peça a Deus pra não ser leite! Porque o pessoal tá dizendo que vai se chegar lá na c... Eu ferro da p... É o que, rapaz? Eu ferro da p... Como eu, rapaz! Ora, rapaz, você não tem regula nessa cara! Se eu tenho a levantar, você sai da sua conta, filho de rapaz! Ei, rapaz, sabe o que é? O pessoal... Pai, mas não c... Filho de rapaz! O pessoal tá dizendo aqui... O que foi que disse a você que me conhece? Escute, homem, o pessoal tá dizendo aqui... Eu não tenho o que escutar mais não, eu não tenho o que escutar mais não, eu conheço você já! Escute, rapaz! Se identifica aí, se identifique! Eu sou assim... Se identifica aí! Meu nome é Cícero, crânio! Ela tá p... Pajé! Quem? Olha, é verdade que você deixou sua mulher em Fortaleza pra se amancebar com um viado no Rio de Janeiro, ó, pajé! Vai se lascar, filho de rapaz! Pajé! Quem? Rapaz, você é um amancebado! Ela tá p... Eu sei, parece que... Vai tomar no c... Eu sei... Mas, menino... Filha da p... Eu sei... Eu sei, eu sei... Não sei o que é de fresco, não! Quem é esse? Diga o mesmo a primeira letra do seu não, filho de rapaz! W! Diga aí, diga, diga! W! De onde você tá falando? A primeira letra do meu nome é W! Vai se lascar, filho! É W! Diga aqui esse fresco! É W! 4! Pajé! Ah, pajé! Vai se lascar! Na primeira letra! Eu não quero mais conversar não! Eu não lembro de paião, filha da p... Eu não lembro de paião, filho de rapaz! Pajé! Ah! Pajé! Agora eu me abri do moído, da fuleiragem! Pensa numa fuleiragem, monstra! Se tetifique! Se tet... Esse é lá de nós! Esse é lá de nós! Pajé! 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 Onde é que você tá falando, moço? Pajé! Diga aí! Rapaz, você vê que me perturba, rapaz! Diga aí, rapaz! Tudo bom, pajé! Só eu falo de nenhum, meu rapaz! É, tudo tranquilo! Se não é que fique pra nós conversar direito... Deixou dizer, você não deixou... Como homem? Filho de rapaz! Que fique... Pajé! 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 Você nem me conhece, sei lá da p... Pajé! Filho de rapaz! Pajé! A Máquina do Sucesso Alô? Alô? Quer falar com quem? Eu queria falar com o seu dedão! Um momentinho, por favor! Tá bom! Muito obrigado, viu! Valeu! Pois não, social? Ô, pessoal, social! Tudo bom? Tá na beleza! Seu dedão, aqui é da Odebra! A Organização dos Desdentados do Brasil! E hoje é o dia do dentista! E a gente tá fazendo uma pesquisa! É, gostaria de saber... O senhor vai sempre ao consultor do dentário! Rapaz, eu mesmo não vou, porque meus dentes... Eu tenho um diante e é mais que... É emprestado, sabia? Ah, no caso, o senhor é um deficiente bucal, né? Um pandelo, né? É, exato! Ah, senhor, eu sou dentista! Ah, e teria condição do senhor tirar a sua chapa? Só pra eu analisar, por gentileza! Tem! Pois não! Bom, te diga uma coisa! Seu dentadura agora, pra falar, o senhor acha normal? É, mas não é bem normal, porque tudo é o costume, né? Quando a gente tá sem ele, sempre é estranha! E estando com ele, nunca é como era natural! Agora, só o que... A única maneira, porque faz muito tempo, né? Com uns 40 anos, que eu não uso o normal, né? Uhum! Fica mais... Deixa eu botar aqui! É, por gentileza, o senhor quer dar um exame que a gente faz em prol da vibra! É, o senhor consegue dizer a palavra massachuxas? Massachuxas... Massachuxas... Não, sempre, nunca é... Não é legal, né? É, mesmo! E pra sofrer, o senhor consegue sofrer normal? Não, não é mais normal como era, também não é tanto, também eu acho que a idade também, né? Com uns 60 anos também... É, por gentileza, o senhor faz o exame, o senhor tem que começar a sofrer bem rapidinho! Rapaz! Ô, o seguinte, macho velho... Ô! Vé gente boa, né? Sou, sou, sou médico de esquista! É sério, não é negócio... Mãe, a gente é da Odebra, a Organização dos Desdentados do Brasil! Ah, sopa aí pra mim, viu? Ah, sopa! Ah, deixa eu ver aqui, mais um pouquinho, por favor! Não, não, isso aí já pode parar, tá bom, viu? É porque, pelo que eu tô vendo aí do seu bafo... É, o senhor comeu fezes hoje, não foi? Igualmente, adulto, tá muito acostumado, né, macho? É, pelo bafo, eu detesto o tempo! É, muito bem! Ah, respeito, viu? Tudo o respeito é legal, né? Eu sou um desdista! Vai de lá, vai catar a osso da... A gente jogou o bafo, tá no mundo ainda, viu? A gente vai feitar um amigo que eu tô questionando, né? É, muito amigo, velho, amigo! Acaba abandonado aquilo ali! É, rapaz, que o senhor tem a gente boa demais, né? É. É, rapaz, que você bateu de sério, rapaz, que tu lavou o carro dele pra poder andar no carro, é mentira isso aí, né? Isso é mentira! É, os cabacos são osso, né? É um velho! Então, o senhor tá achando que ele vai andar com a velha, eu vi tu lavando pra andar no carro dele! Você tá incomodado? Não, mas tu lavou assim de graça, só pra dar uma volta, né, no quarto! Você tá incomodado? Não, é porque o senhor me deu na velha, eu pensei no carro dele, tu tinha saído pra dar uma volta! Você é o quê? A mulher dele? Não, por quê? Ah, então você é rapaz dele, né? É viado! Ei, mas tu é babão dele, né? Pera aí que você já viu o babão nesse tempo aí, viu? Ei, Deus do seu babão! Aqui não tem bia, não? Espera aí, um momentinho! Mas tu é babão mesmo! Ah, mano, é da jegue! Ei, babão! Diga! Ei, babão, tá aí, tá? Ô, cara de rapaz, larga de ser besta! Não é que foda esse tamanho de babão! Pode tomar naquele buraquinho meio redondo, rapaz! Tá lavado de carro, por acaso? Pode tá lavando os carros! É viado, é porra! Tá bom! Pode dar na vida, mano, velho! Tá bom! Meu filho de rapaz! Eu me respeito! Diga, é você! Eu sou amigo de ticão! Aquele ticão do seu c***! Alô! Rapaz, tem consideração, é ticão que tá falando! Tem consideração pro porra de ninguém, rapaz? Que eu não tenho consideração pro c*** de ninguém! Rapaz, tem consideração! Pô, eu não tenho consideração pro c*** de ninguém! Eu não tenho consideração pro ninguém! Você devia ter, viu? Eu tenho consideração pela minha própria sombra, pior pelos outros! Ah, mas pro Cristiano sei quem te sou babão! Filho de rapaz, meu filho da p***! E que ticão tá aqui, viu? Meu amigo, eu não te devo aticão não! Diga-te que eu não vá flascar! E você também, seu p***! Não sabe lavar pelo menos o carro! Entrega a tua irmã pra cá, pra ver se eu não lavo ela! Mas tu é babão, né? Vem rascar! Filho de rapaz, eu tô mandando f***! Alô! Tem direito a quantas voltas levar o carro? Sua mãe e sua irmã, filho de rapaz! Eu, você é Cristiano, viu? É ele, vai, caba safado! Quantas voltas ele lhe dá? A p***, filha da p***! Babão! A p***, sua mãe! É o que? A filha do brega, caba safado, filho de rapaz! Ei, tô lavado de carro, é motorista de Cristiano! Autorecida da p***, da tua mãe! Que que f***, babão! Que era bicho do brega, safado! Onde vem, babão? A p***, da tua mãe! É o que? A p***, da tua mãe! Ei, tu lavou o carro dele com shampoo, é? Com o buraco de sua p***, filho de rapaz, safado! Mas você não sabe nem o que ele tá falando aqui! O que ele tá falando? Diga quem é! É um amigo de picão! Mas quer que tu me f***, seu c***, seu filho de rapaz! Repita! Seu filho de rapaz! Ei, não vai quebrar o banco do carro de Cristiano, viu? Vou quebrar o banco da casa de sua mãe! Aquela c***, safada! P***, velho babão! Ah, se lascar, seu p***! Onde é que tu cova pra lavar, hein? Meu filho de rapaz! Ah, o c***, é da tua mãe! O arrozamento que eu tenho aqui! Pergunta à tua mãe, filho de rapaz! Tu insera com tua cueca, é? A senhora me conhece! Se eu conhecer a senhora, eu quero só o bem da senhora! Mas pode liga logo, porque é pra eu não ficar preocupada! Ah, dona Tira, é o seguinte, quando eu liguei, eu peguei até pra falar com o Marluz, com a filha da senhora, porque ela ia saber quando tá pra senhora, tá entendendo? Que aí eu fico mercinho pra dizer, não sei se a senhora, tá entendendo? Quem foi que morreu? Não, ninguém morreu não, dona Tira, não foi nada com a família da senhora, não! Por quem foi? Ah, mãe, é porque eu fico mercinho, eu não sei se eu falo! Rapaz, eu vou desligar, viu? É, mas se eu for desligar, a senhora não vai saber quem foi! Rapaz, então você diga logo! Não, eu vou dizer, é porque eu fico mercinho, eu vou, se tem uma coisa assim, meio particular, aí eu não sei se eu digo! Diga! Não, é o seguinte, é porque ontem é tarde, tá entendendo? Eu fui sair... Sim! Aí a gente foi sair, todo mundo reunido, tá entendendo? Sim! Aí a gente foi pra barragem! Tá certo! Aí o seguinte, mas luz tá perto da senhora aí, não? Tá não, por quê? Ah, pra não deixar luzinho, não, faz que ela tem uma coisa muito particular, viu? Não, até ela não tá perto, não! Ela não tá, não? Tá, não! Ela não tá perto, não? Não! A senhora não vai contar ela, não, não? Não! Olha, sabe o que é, dona Tira? É porque, é melhor dizer depois, não! Não, diga logo! Não, porque eu vou dizer, é porque tem uma coisa muito séria! É! Olha, é a Tira que tá falando, é ninguém se passando pela senhora, não, né? Não! É a Tira que tá falando! É! Você já sabe mais ou menos o que é, não é, Tira? Eu não! Olha! Ah, mãe! Sabe o que foi? Diga! Eu tô sabendo aqui na rua de casa, eu... Não queria nem aqui, tá? É, é porque o pessoal tá dizendo que você é a Tira, Dente de Praia, é verdade? Tenha vergonha, cabra sem vergonha! Não, Dente de Praia, é sério! Eu vou dizer a sua mãe, seu c... Só você morrer pra dizer ela lá no céu! Alô! Ei, Dona Tira, o que é que tá acontecendo aí? Eu tô dizendo uma coisa séria, o que foi? O que é esse negócio aqui? É um tropeço, você tá pensando que a gente é desocupada, hein? Por quê? Por quê o quê? Porque você é Dente de Praia! Tenha vergonha, sujeito! Alô! Ei, Dente de Praia, você tá ruim na linha, hein? Olha o que eu falo da p... Você tem a vergonha no seu focinho, hein? E eu vou chamar a polícia, não sabe? Ei, polícia não, viu? Seu c... Dente de Praia! Gostaria de falar com quem? Alô! Gostaria de falar com quem? Não, tá falando aí com a filha, com o Dente de Praia, ela disse que ela foi a linha do telefone, não foi? Foi, meu? Foi! Não foi o c... pra sua mãe, não, c... Eu respeito, viu? Quer dizer, a tua c... pra sua mãe, bicho sem vergonha, cachorro! Vamos desprar! Você tem a vergonha, acaba sem vergonha, como é que o bicho sem vergonha te fingir? Pega teu c... por c... pra sua mãe, c... É, meu coelho, tá com vontade de dar o c... Não deu nem um burro aí com o c... no teu c... não? Vamos desprar! Ó, c... da sua mãe, c... Ei, ô, filha, desce praia mesmo, hein? Cachorro, maconheiro, sem vergonha, não tem o que fazer, não. Vai procurar a lavagem de roupa, sem vergonha! Qual o c... do dente de praia? C... da sua mãe! É, meu dente de praia, parece que o dente de um praia mesmo, hein? Tem a vergonha, cachorro sem vergonha, você pensa que aqui no teu embina, você tá lascado, viu? Vamos desprar! Maconheiro sem vergonha, que é vergonha, não tem o que fazer, não é ch... C... da sua mãe, não tem o que fazer, 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 não tem o que fazer... Não tem o que fazer, não tem o que fazer... Eu vou pedir pra ela tirar a ave e a comida do canto, ela tem o que fazer, não tem o que fazer... Tem um raguinho na coroa, não, a ave não pode, se tem beber, não pode... Papagaio sem beber água... Comida também pode... Cortar comida também, Marinho... Ela é conhecida como mala velha. Alô? Alô, Sônia? O que tá falando? É Sônia? Tá falando, é? É, 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 é. Sônia, eu sou nutricionista e a gente trabalha com ração alimentar humana e eu gostaria de saber, assim, da sua dieta, do dia a dia, o que é que você come. É, você toma muita água? Tomo, por quê? Ontem a gente queria fazer um teste, Sônia, com você, é que você cortasse a água da sua alimentação. Ficasse assim um bom tempo sem tomar água, que você não quer perder peso, né? Não, eu não. O que era ganhar peso. Ganhar? É. Sim, mas é um estudo que a gente quer fazer. Você tem como cortar a água da sua alimentação? Na hora do almoço, é que você fala? Não, durante o dia todinho. Não tomar água? É. Ah, não pode não. Nem tomar água. Eu tô com corasqueirol, com massa. Ô, Sônia, me diga uma coisa. Você tem como cortar a comida do cardápio? Cortar a comida? Hã? Não me diga sem comer, não. O quê? É difícil, porque eu tenho que almoçar. Senão dá dor de cabeça. Mas como é que você quer emagrecer, Sônia? Desse jeito? Eu quero engordar. Eu quero aumentar. Eu perdi seis quilos. Aí eu tô com dificuldade. Tô magra. Hã? Aí não sei o que foi que fez isso. Não sei se foi porque eu tava com triglicerina, eu tomei remédio, fiz regime, não sei. Sônia, mas pra engordar. Você tem que emagrecer antes pra poder ter um calibre, entendeu? É difícil. Pra mim não almoçar, não. Eu já sinto fome direto. Direto eu sinto fome. Você tá tomando o quê? Eu vou tomar o aloe vera, aloe vera. Aloe vera? É o aloe vera. Aloe vera, é. Ô, Sônia, esse aloe vera é o quê? É um telefone ou o quê? É produto natural. Produto da babosa. Natural de frutas e verduras. Ah. Elas tanto emagrecem. Ah. Meus filhos mandam vitamina da aloe vera, da floreve pra mim. Já hoje mandou. Da onde? A floreve. A floreve é o mesmo aloe vera. Ah, a floreve é a mesma aloe vera. Então quer dizer que Sônia é a mesma mala vera, né? Ah, você vai tomar banho. Tome água não, viu, mala vera. É mala vera sua mãe, sua mãe, seu pai. Seu irmão e você e sua mulher. Você ficou com raiva, foi? Você tá aí com piada. Fiquei, mala vera. Você tá com piada e você me chamou de mala vera? Quem mala vera? Não sou eu. Pode ser sua mãe, eu não. Mala vera. Tchau. Eu não sei daquela palavra. Tchau. Tchau. Mamãe, mas o nome correto como é? Aloe Vera. Aloe Vera. Tchau, não... Eu não vou lugar de novo não. Não vou nada. Tch collar, tch collar, tch collar, tchle, tchikke, tcholla. Que será um heim? A Trico Ceolinha aloo Stock. Home, home! Home, home, home! Home, home... Sem querer o que, rapaz? Sem querer o que? Isso é brincadeira pra estar ligando pra casa dos outros, tirando o sossego dos outros? Não queria falar com ela, pra eu dizer que foi engano. Não quero saber não, vou ela vai pegar esse número e vai denunciar pra prender. A disser que tá ligando pra casa dos outros. E você não deu o que fazer, não é? Minha filha, mas entenda, ela ligou também pra mim. Mas entenda que ela ligou, que você ligou, foi? Mentira sua, aí você é mentindo. Aí você é mentindo, que ela não ligou não. Ligou. Então procura o que fazer, viu? E vê que tá ligando pra casa dos outros. Que é melhor o que você faz, seu vagabundo. É respeito. Já ainda manda querer respeito? É querer respeito na casa da puta que lhe pariu, aqui não. Viu? Porque ninguém é desocupado não, aqui não. Viu, seu palhaço? Você quer tirar onda? Vai tirar onda no circo, aqui não. E na praia, aqui tem muita. Muita não, quer isso. Viu? Quer isso, nada. Quer isso, nada. Se lasque. E se você ligar de novo, sua mulher vai ficar sabendo. Você tá me humilhando, eu podia ser seu pai, tá ouvindo? Sobremeceu, o meu pai que é meu pai. Não liga pra casa dos outros, tá burlando? A gente quer dizer que tu quer ser meu pai. Toma no rapaz. Rapaz. Que é isso, meu filho? A gente... É muito amoroso. Begadinha, como são? Lida. Alô, é Rosângela? É ela mesmo. Opa, Rosângela, aqui é do Estúdio Carveira, Tatu. A gente mexe com tatuagem, com pista, largamento de orelha, essas coisas. E a senhora foi sorteada aqui na cidade, que tá chegando aí o fim de ano, o pessoal se preparando, quer mudar o visual e tudo. A senhora ganhou inteiramente grátis, né, de graça, ó, uma tatuagem pra fazer. A senhora vai querer fazer uma figura de alguém, tatuar uma foto, um animal, vai querer o quê? Eu não quero é de forma nenhuma. Por quê? Eu quero não. Mas, Rosângela, presta atenção. É de graça, você não vai ter custo nenhum com essa tatuagem. Ah, eu sei, mas essas coisas aí eu não quero não. Sinto muito, viu? Mas, olha, a senhora não vai ter custo com o desenho da tatuagem, com o pintor, pra dar manutenção na tinta, né, da tatu. A senhora não vai ter custo com nada. Tem também o piscin, se a senhora quiser. A senhora não gostaria, pra ficar diferente, botar um piscin na sobrancelha, no embigo, assim, na venta, ou no mole da orelha, ou então no mamilo. Eu não gosto de nada disso aí, viu? Por quê? Porque a gente só vive, lembra, uns dias por aí afora, um restaurante caça outro mês sem ser isso, né? Mas, Rosângela, por que você tá com esse preconceito em relação a tatuagem e o piscin? É porque eu não gosto. Tenho novos disto. Mas, como assim? Porque eu não gosto nem de ver nos outros, imagina, em cima de Deus me livre. Mas, Rosângela, hoje é moda, é uma feba, a menina nada usa, né, a garotada, tudo pra você ficar mais jovem, assim, mudar o visual, dar, assim, um upgrade no seu corpo, no seu shape, né? Os meninos, meus meninos, eles, tem os que tem no Rio, a única coisa que eu peço tudo pra eles, que eles nunca querem isso pra eles... Ai, pronto, veja só, você pode colocar o nome deles tudinho no braço. Não, não quero não. Ah, mas me explique por quê, Rosângela, você não quer fazer? Eu não gosto. Tem, assim, uma cisma, sei lá. Ah, mas não tô entendendo não, é cisma, como? Ah, sim, não vê que a gente, às vezes a gente, por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente não entra no dentro da gente? Pois é isso que eu gosto de dizer pra vocês, eu não gosto disso. Ah, que eu vejo o negócio aqui, então você não perdeu o sorteio. Pronto, um piscin, eu poderia botar um piscin, assim, no mamilo da senhora, no bico, aí passar uma corrente, até o outro bico no outro mamilo, ficava bacana. Deus me livre. Pronto, então só no mamilo, só. Não quero nada. Eu vou desligar porque eu tô fazendo ali uma junta rápida e que parece que vai ter uma minha comida. Sim, mas peraí, Rosângela, você não gostar de tatuagem, assim, tudo bem, de tanto pela idade, né, mas você não gostar de um piscin. O piscin é um brinco que bota. Não, se eu não gosto, se você sair assim, se você quer usar um ruzaro no seu pescoço, aí tudo bem, mas esse negócio de piscin, esse negócio aí, não é comigo não, meu filho. Eu sou religiosa, eu sou uma pessoa simples. Mas não vai tirar a sua religião, não. Sim, eu sei, pai, até que vocês pensarem que o demais, de repente, pode sair, né? Ah, Rosângela, nas partes, nem pensar, né? É, um bom dia, uma boa tarde, passe bem, viu, que eu vou cuidar da minha ajuda que já tá queimando minha comida. Mas, Rosângela, é porque é norma, que é a lei do sorteio, a senhora tem certeza que não vai querer ganhar esse brinco da tatuagem e do piscin. Não, quer não. Pronto, então, peraí, na lei do sorteio, deixa eu só confirmar, a dona Rosângela é da Marçano, né? É, ela mesmo. Ah, pronto, pô, Rosângela, tá aí um negócio bom, vamos colocar um piscin no seu oi, que ele não é meio torto, não é ele indireita. Você é meio que você tem a vergonha na sua cara, seu cara, essa vergonha. Eu fui lá da p**** pra se eu soubesse que era tu, ia mandar a gente mais dar uma pista, viu? Oi, torto! Parabéns, pegoa! Parabéns, pegoa! Parabéns, pegoa! Pai, pensa em uma pôr que eu querendo ajudar a ver isso. Pai, pegoa! Peguei, 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 peguei! Isso é uma pegada de a Rosângela, oitorto, hein? Apera é muita fuleiragem, eu não vou ligar mais de novo, não. A Rosângela, oitorto. Pega comigo, por gentileza, dá pra chamar aí oitorto pra mim, por favor? Ah, p****, pariu, fala da p****. Isso é o que de Rosângela, hein? Cê tá falando com o marido dela, seu porra. Ah, então fala baixo, viu? Fala baixo o quê? Quer que eu ligue pra polícia, não? Ligue pra gastar. Quem que ele tá falando? Me traque bem, viu? Traque bem o quê, rapaz? Eu sou uma pessoa doente, viu? Não importa com doença, nem com... Parabéns que voa! Parabéns que voa! Lá, 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 lá! Parabéns que voa! Opa, né? Opa! É muito pegadinha! Eu já tenho as duas mãos! Alô? Alô? Ei, eu dou um desconto pra tu botar um pisse no oi. Olha, filha da p... Da tua mãe, viado! Sem vergonha! Com respeito! Seu safado! Seu filha da p... Tá gravando teu telefone aqui, viu? Vagabundo! Ai, tu sabe quem que tá falando? Sim, quem é? Não sou eu, mas a pessoa quer botar um pisse pra endireitar seu oi! Vagabundo! Como é que você liga pra cá com uma proposta dessa, seu vagabundo? Ai, meu respeito! Você acha o quê, seu vagabundo safado? Faço uma tatuagem nas corcas, assim, meu oi é torto, o pé de uma bufa! Seu filha da p... Como é que você vê oi torto da tua mãe, filha da p... Então eu vou botar um pisse! Ou tu vai botar no... no... da sua mãe, filha da p... Faço uma tatuagem do urubu no suvato! Ai, é demais! Ha, 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 ha! Mução! 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 Mulher da puleira, gente! O fenômeno está no ar! Fala! Fala, mução! Lembre-se! Quando for fazer uma selfie Evite mostrar calcinha pendurada no box Paredes sem reboco E garrafa pet cheia d'água O celular, o roda de dinheiro, as paredes, tudo sem reboco Eu vou lutar agora pra Malvina Eu vou dizer que ela tá organizando uma roda de capoeira Você conhecia algum mestre de capoeira? O mestre bibi, o mestre alicate, o mestre perna de marreta O mestre tapangu O mestre cancão É... Ele é conhecido como roda de bicho Será, hein? Alô? Alô, D. Balvinha? D. Balvinha, aqui é o mestre coche de burro É que eu tô aqui no meio da capoeira Porque a senhora vai fazer uma roda aí Eu já tô me preparando, né, pra roda? Roda? Eu não tenho roda A senhora não tá organizando? Não tô organizando nada, não D. Balvinha, e quando é a roda aí? Qual é o dia? Eu não faço roda nenhuma Para aí, eu sou para aqui Mas não roda de capoeira, né, tem aí? Uma roda de capoeira, esse homem tá dizendo Roda? De capoeira? Eu não sei nem o que é roda de capoeira De que sentido ele tá falando Roda de capoeira A senhora não joga capoeira, né? Eu não Coitado aqui dizendo que a senhora joga capoeira Quem disse aí o nome Pode ter sido outra pessoa Esse negócio que eu tô organizando Eu não tô organizando nada Mas você tem autorização da associação Pra tá organizando essa roda? Se eu não tô organizando nada Eu vou pedir autorização pra quê? Que pra organizar essa roda aí Que você tá fazendo Tem que pedir autorização O mestre Esplinta e o mestre dos magos Eu mesmo não estou organizando Se o senhor quiser vir na minha casa agora Pode vir João Paulinho, diga a verdade Não esconda nada não Eu não tô dizendo Eu tô dizendo a verdade Que eu não preciso de mentir Olha, me desculpe Mas você não tá certa não Respeito o mestre, viu? Respeito também A gente quando quer respeito Primeiro dá É, dá a senhora Se eu tô dizendo a você Que eu não tenho roda de capoeira Porque eu não tenho Eu não sei nem o que diabo Se é roda pra dançar O que diabo seja Na verdade é roda de bicicleta Né, que é seu apelido? Então do seu Então não é roda de bicicleta? É não, de sua mãe Né, o seu não É nem cê da sua mãe Feliz, internada E respeite Oita bicha bruta Minha respeita, respeita Meu filho nojenta Atrevida Estressada Eu tenho mal com os abrutos Imaginaria Ah, pra dizer que eu mesmo Eu não ligo mais de novo Não ligo mais nada Já rodou capoeira? Olha, é de bicicleta É perigo Homem 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 Alô? Ei, Balvinho Se eu me conheço Desde a época da capoeira Eu não sei nem quem é você Fica me tratando mal Depois fica ligando pra mim E eu não liguei pra ir pra nada Rapaz Vai botar a roda na bicicleta Pra gente jogar capoeira? Vai você É que eu tenho que me ocupar Eu vivo na minha casa Tomando conta da minha responsabilidade Não vi Telefono pra ninguém Eu não sei nem quem Onde você é De onde o diabo você é Eu tô telefonando pra você É o rumo, né? Roda de bicicleta, né? Não, deve ser do c*** seu Mas foi você que ligou pra roda de capoeira E eu quero saber Quem foi que telefonou Nesse número aí, rapaz Pode ter sido a vez Da feira do inferno Porque telefonou pra você Não é eu Sabia que você tá ligando pra mim Se você tá me atrapalhando Que atrapalhando Que nada, rapaz Eu não sei lá Nem quem é todo Deixa se gana No seu nome Tem roda de bicicleta? Descer no c*** seu Quem sabe Se o seu não é maior pra fazer Olha Olha e nada Você telefona pra minha casa Pra vir conversar besteira, rapaz Não, lhe deu pra fazer uma roda Então vai fazer Na casa da c*** Que pariu Estressado É estressado Por quê? A Ninaria Porque ela é conhecida por roda E toda roda é estressada Eu não vou mais Ganhar minha roda de bicicleta, não Vou mais O que é que é que é de ar? Pois não, não Eu não sei numa Opa Alô Cadê a roda de bicicleta? Já disse onde é que estava Onde é que está? É você Está na roda de bicicleta? Deixa eu ver, filho Deixa eu ver Deixa eu ver Alô Ismin. Alô? Eu não dou respeito, viu? Respeito o que é isso? Cê pegou o telefone agora, cê não se intrometa na conversa de macho e sêminha. Que que macho que? Tu é macho de ninguém, filha da c... Ah, tu não sabe quem sou eu, né? Quem é você? Quem é você aí, cara? Eu quero saber quem é você aí. Vou dizer nada não que cê tá mentindo. Você que tá mentindo, seu filho dão aégua. Tá mentindo é você. Você que tá mentindo, seu filho dão aégua. E você para de lutar pra mim, tá ouvindo? Ele ligou pra você. Aqui tá... Aqui eu atendi porque eu não ligou, seu filho dão aégua. Entendeu, né? Tá mentindo de que aí, seu porra? Tá mentindo de que aí, rapá? Ah, não enrole não. Cê tá ligando pra mim direto? Deixa eu ligar pra cá. Eu vou... Vou pra você. Cala a boca que ligou pra você, seu filho dão aégua. Ah, tu não fez pai nem mãe pra dar do cachalho a tu, não? Não, que que é que tu ninguém liga com... Tu conversa com pai com mãe, rapá? Tu tomou cachalho, cê não foi? Tá bebo. Que que dá do cachalho, seu filho dão aégua? Fica bebo aí do pra mim até aqui. Não, eu liguei pra tu uma merda com o tom, filha de uma p***. Ah! 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 Fica bebo, rapá. Ah! Aí liga pra mim atrás de Dindim, rapá. Pega a outra quinta escuro! Eu mesmo não vou pegar mais luz, não. Aoooo! 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 O Jão na la. Ah! Não me li. Será, heim? Aoooo! Iiii! Iiii! Aoooo! Iiii! é das suas filhas, seu filho de r******. Com respeito. Respeita quem, rapaz? Vem pra aqui pra lhe respeitar primeiro. Eu vou. Vem pra aqui. Eu vou, mas tá em baixo. Vem pra aqui que você vê se eu falo baixo ou não, cava bicha. Se eu for aí, cê vai ver se eu sou. Mas você é um fresco sem legonho. Sou um homem, viu? Você é um fresco. Um homem não sai com os papéis desse por as casas de telefone não, tá ouvindo? Tu susta. Hein? Tu joga até a poeira nuda no carro de roda no povo. Vem pra tomar no c**** seu fresco. Você é um fresco. É o que leva o moço, fira lá em baixo! Per erro que manda pra gente, chave, é conhecido como rodinha. Eita, rodinha. Eu vou dizer que eu sou do grifício e pedi dica pra limpar o vazamento de óleo no mar. Porque às vezes tem acidente, não é junto a óleo do mar, né? É, atualmente, sai até na... O navio vira, né, garoto de óleo. Na costa, na costa. Na costa, tem? Na costa do... Qual o tipo de óleo quando vaza assim? Que tipo de óleo é aquele? É, o óleo diesel. Óleo, 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 óleo. Óleo, óleo, óleo. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom. Como é que é o senhor? Tô bem, Edir. É o senhor José Xavier? É, sim. José Xavier, a gente é aqui do Greenpeace, que é uma ONG não governamental, sem fins lucrativos, que a gente cuida do meio ambiente. E como tá tendo muito vazamento no mar, vazamento de óleo, que prejudica a vida marinha, como o senhor é mecânico e entende muito de óleo, a gente queria saber como é que é que evita esse vazamento dentro do mar e dos oceanos. O que é que tem com isso, meu amigo? Não, mas o senhor não é mecânico pra fazer o negócio do óleo, pode ajudar. Meu amigo, ninguém entende disso aqui não, o senhor vai procurar lá qualquer trabalho, meu amigo. E pode ser que o senhor, com ideia dessa, com a dica, pode salvar até o planeta, né? Homem, isso é conversa besta, pelo amor de Deus, procurar o que o senhor vai fazer que é melhor pra tu, rapaz. Seu José Xavier, a gente tá ligando, isso aqui é sério, o senhor tá achando que é brincadeira, é de opiniões de um mecânico, como o senhor que mexe com óleo, que pode vir a solução com problemas tão graves destes. Homem, isso é conversa pra gente besta, rapaz. Eu fosse você, se eu fosse um cara inteligente, se você fosse um cara inteligente, você nem procurar saber essas coisas, porque você vai levar, você vai levar o que você não quer e ouvir muitas vezes na cara, amigo, pelo amor de Deus. Ah, mas o senhor vai fazer pesquisas apontam da criatividade do povo brasileiro, o senhor mesmo que tá numa cidadezinha aí do interior da Paraíba, um óleo numa panela, né? Às vezes fica o óleo na panela, a pessoa consegue tirar, pode usar o mesmo mecanismo pra tirar também o óleo do mar, né? É, mas, ei, agora que por aqui é difícil essas coisas, hein? Pronto, nessa experiência que o senhor tem, né, tanto na parte da mecânica, como na cozinha, que o senhor tem também nesse negócio de óleo, me dê uma solução pra eu limpar uma galsa, por exemplo. Nessa área aí, justamente aqui. Aí aqui eu não sei que os americanos que acontecem isso, quem é pra informar são eles. E eles lá não tão sabendo informar. Como é? Aí, pronto, agora deu no que eu quero a você. Aí como é que nós aqui, nós temos condições de responder uma coisa dessa? Não sei o senhor, mas não desista não, mas me dê pelo menos uma ideia. É, pra como se limpar uma tartaruga, bichinha, foi no derramamento de óleo, como é que faz pra limpar ela? Eu acho que no caso seria passar uma esponja. Ah, deixa eu anotar. Passar uma esponja colhendo aquele resíduo de óleo. Na minha opinião, tirando aquele resíduo de óleo dela com a esponja, tirar primeiro da narina dela, né? De onde ela respira, né? Ah, narina. É, pode ser narina, não sei se tem outro nome. É, mesmo, afeta. É, pois pronto. Eu acho o seguinte, que você deve fazer o seguinte, o cara deve fazer o seguinte, pega o animal, limpa logo as narinas dele, tirando aquele óleo que é pra o animal respirar pra ele não morrer, por asfixia. Você lava ele todinho com a esponja, lava todinho. Pega-se um sabão e mistura com aquele sabonete, sabe? Sabonete com o nele. E isso não vai repetir na mesma bucha. Ah, eu tô anotando aqui, é porque eu acho que são muito detalhistas, sabe? Aí o senhor acha melhor sabão e detalhante. É, pode ser qualquer um dos dois. Você mistura com o sabão, desde que você não vai passar na cara do bicho, né? Na narina. Ah. Pois pronto. Aí você, o que é que você faz? Você vai, lava ele todinho com aquilo ali, vai tirando devagarinho. Agora sempre trocando a esponja, sabe? Ah. Aí vai conseguindo. Depois, o que é que você vai fazer? Se é bisqui que tem pelo, o pena, você vai procurar passar um penta, um negócio tipo um penta, pra tirar alguma coisa que ficou por baixo. Tipo, levanta as asas dele, vai tirando pelas asas se for pena. Eu acho que isso aí é assim, sabe? Muito, já. Agora eu tô assim, já tá de narvalo, né? Já tô no doutor, porque eu agradeço. Eu tô acabando de botar aqui no meu relatório, que eu vou mandar uma DM, né? Uma direct mensagem, com cota, por fax. Aí qualquer coisa, se for aproveitar dessa ideia, eu digo o senhor, viu, Rodinho? Eu penso que o senhor fica por dentro, viu? É? Eu digo o nome do senhor, né, Rodinho? Não, por favor. Como? Oi? Como é que o que é? Não, até o senhor não é conhecido aqui em Campinas como Rodinho, né? Rapaz, tá misturando as coisas? E não é. É, né? E não é. Eu posso ficar dizendo. Você, Diniz, você parece um cara até educado, sabe? Tá, obrigado. Eu sou fraco, tá elogio. Agora, eu tenho um prazer. Mais negócio de sexo, né? Se eu pegar, se eu descobrir... Subir o teu Brasil. Sabe por quê? Não, não sei não. Diga aí agora, diga sim, com carinho. E você vai pra boca de uma 380, eu quero dar 15 e tiro no meio da sua testa, viu? Não, deu 710, que eu gosto de número par. Eu vou dizer a você, como é que eu vou dizer? Então, diga, Rodinho. Vou botar 15 confeitos na sua boca. Posso ter os dentes abertos, posso ficar com o seu, não, Rodinho. Homem, seja homem, cada serra que não seja homem. Mas eu respeito, viu? Se é um cachorro, você não é homem, não. Rodinho? Vai. Rodinho! Eu não vou ter de novo, não. Não vou ter de novo, não, não vou ter de novo. Ele só vai, meu Rodinho, homem. Homem, homem. Oi. Homem, manda esse cabacão. Vamos abrir a roda. E lá, Deus do céu. Ei, cadê Rodinho, hein? Aí dentro desta fera. Lá? Ei, tua mulher de Rodinho, é? Da tua mãe, filho de rapaz. Fica na apertadinha, por favor. Chame Rodinho, por favor. Chame Rodinho. Vai pra p*** que pariu, tu trouxe conversa besta, rapaz. Vai te p***, rapaz. Você conversa de jeito, rapaz. Então vamos conversar pra você saber quem sou eu, rapaz. Conversamos, vai pra p*** que pariu, quer nem saber quem é tu, rapaz. Papou, rapaz. Você sabe quem sou eu, rapaz. Vai pra cá, mas não quer nem saber não quem é você, rapaz. Papou, eu tô mandando, meu Deus do céu, que eu quero falar com você, viu? Não quer p***. Quem manda aqui sou eu, rapaz. Rodinho. O filho de Rodinho, que foi batizado, Rodinho. Meu menino. Ei, ei, eu vou dizer o Rodinho, Rodinho. Homem, 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 homem. Alô. Alô, quem fala? Você quer falar com o que, meu amigo? Meu amigo, e tu quer tirar onda? Não me vai tomando teu c**o, rapaz Vai tomando c**o Não tem que fazer não, rapaz Não é rodinha Não é rodinha